Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Então, se você já curte esse tipo de conteúdo, não esquece, hein? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha muito com os amigos para a gente dançar de montão. Então, olha só! Lembrando que as coreografias daqui são coreografias simples para você conseguir acompanhar com toda tranquilidade e se divertir muito. Beleza? Dito isso, dança aí! Simples, simples do... Muito simples do... Vamos conversar devagar e a gente vai acelerando, sim? Bota o braço agora, ó! Dez, volta! Bombe atrás! Ó, simples! Isso é muito bom, ó! Olha! Mais dois simples e um brilho, ó! Três! Tá bem bem, tá bem bem! Olha esse chato! Abre! Puxa! Abre! Puxa, Luó! Vou começar tudo com a descenda, né? Tá bom! Acelere esse quadril, Luó! E um brilho! E dois cumplo? Pomenda! No brilho! E um 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 brilho! E tem um brilho! Três! Puxa Respira Faz a segunda logo Passa, cruza Cruza Volta o braço agora Toma outra marcha Luz a praça E dois Vem Abre Puxa Pisa assim Foi, foi Abriu Abre final